Você já pagou toda a viagem de carnaval com a galera, mas ela apareceu na sua vida. Listerine Whitening quer saber, você viaja com a galera ou amarela pra ficar com a namorada? Vou sentir saudade dela, né? Se for realmente o brother, ele vai entender que eu escolhi a minha. Se for a mulher da minha vida, ela me deixa ir no carnaval. A mulher da minha vida é minha mãe. Eu vou com a galera. Linha Listerine Whitening. Deixa seus dentes brancos e dar uma força pra você no amarela.